Fico contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos Os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o ser de eu é capaz de encontrar E se eu tô brincando, movendo sorrisos e compartilhar